Pronto, terminei a decoração. Tá pronto pra ver as luzinhas de Natal, JP? Uou, ficou lindo a árvore, Maria. Pode ligar. 3, 2, 1 e... Maria, tá tudo bem com você? Acho que sim, JP. Maria, você tá flutuando. O quê? Eu tô voando? Nossa, que legal! Eu acho que eu tenho superpoderes. Ui! Eu tô caindo! JP, você ouviu isso? Maria! O Papai Noel! Ela está em apuros! Oh, não! Vai, Maria, vai! Você consegue! Vai! Aguenta firme, Papai Noel! Eu vou te ajudar! Maria, estamos caindo! Chegamos bem, Maria. Obrigado, Maria. Você me salvou! Mas como você consegue voar? Eu não sei, Papai Noel. Só sei que acabei de ganhar esses superpoderes. Ufa, Maria. Você me salvou. Mas eu acabei perdendo todos os presentes. Ai, não! E tem muitas crianças me esperando na noite de Natal. E agora? Quer saber? Eu vou achar seus presentes. E você, JP, também tem superpoderes? Não, eu não tenho poderes, não. Mas entra, Papai Noel. Tá muito frio aí fora. Onde será que foi? Ali! Tcharam! Oh, oh, oh! Você encontrou minha sacola! Bom trabalho, Maria! Mas ainda ficaram faltando alguns presentes. Será que você consegue encontrar? Claro! Já, já eu volto. Ah, que bonitinho! Quem é esse? Esse é o boneco do Jatapê. E ele tá vestido que nem você, Papai Noel. Oh, oh, oh! Que gracinha o JP de Papai Noel. Tão bonitinho! Poxa, Papai Noel esqueceu de mim. Cadê o meu presente? Ah, que presente maravilhoso! Obrigada, Papai Noel! Ufa! Deixa eu ver... Aqui, JP, esse aqui é pra você. Uou, obrigado, Maria! Obrigado, Papai Noel! Ho, 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 ho! De nada, JP! Papai Noel, falta esse daqui. Mas tá sem nome. Pra quem eu entrego? Eu sei pra quem é esse. É pra uma menina muito especial. Uhum. Só fala quem é que eu vou entregar agora mesmo. Não precisa falar quem é. Ela está aqui na minha frente. Ho, 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 ho! Pra mim? Muito obrigada, Papai Noel! Esse foi o melhor Natal de todos! Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostem, 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 deixem seu like, inscrevam no canal, beijinho do coração, tchau, tchau, tchau! E até os próximos vídeos! E aí, agora eu vou abrir meu presente! Eu também! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Querido Papai Noel! O que você está fazendo, Maria? Fazendo uma cortinha pro Natal! Oh, que legal! Maria, pede aí dois carrinhos de controle remoto pra mim. Dois carrinhos de controle remoto. Não, não, mudei de ideia. Pede um carrinho e um biscoito de chocolate. Biscoito de chocolate. Crianças! O que vocês estão fazendo? Uma cartinha pro Papai Noel! Já tá chegando o Natal? Hum! É, mamãe, já está chegando o Natal! E eu tenho essa bolinha pra decorar! Hum! Mas o que eu faço com essa bolinha? Ah, já sei! E aí? Aí não ficou legal! Já sei onde vou botar! Vem comigo! Pronto! Ô, mamãe, com essa decoração, o Papai Noel não vai vir aqui! Ele vai ficar procurando a árvore e não vai achar! Isso aqui tá no quintal! Tem uma árvore lá fora que é bem mais bonita que essa! Vamos lá! Vem! Vamos lá! Pronto, essa árvore é bem cheia e eu vou colocar essa bolinha aqui! Ô, mãe! Não! Isso não é uma árvore de Natal! Acho melhor a gente comprar uma árvore nova com bastante enfeite! Não só com essa bolinha aqui! Tá bom! Vocês me convenceram! Vamos lá! Mãe, olha aquela árvore! Eu quero a minha que nem aquela! Olha, mamãe! Essa árvore é branquinha que nem a neve! Nossa, filha! Ela é grande, né? Bonita mesmo! Deixa eu ver o preço! Olha, filha! Tem mais pra lá! Vamos ver as outras árvores? Vamos? Ô, mãe! Olha essa árvore que gigante! João, essa árvore não vai caber na nossa casa! Ela é gigante! Tem razão, Maria! Ela não vai caber na nossa casa! É melhor a gente encontrar uma menorzinha! Vem! Olha! Agora eu tô com a bengada do Papai Noel! Filha, pode ser essa árvore aqui, ó! Ela é maior que eu! Pode, mamãe! Eu gostei dessa! Mamãe, compre essas luzinhas coloridas de pisca-pisca! Deixa eu ver, filha! Por favor, mamãe árvore! Vai ficar tão bonita! Tá bom! Agora vamos, né? Não, mãe! A gente tem que comprar a bolinha da árvore! E ali tem um monte! Vamos lá ver! De várias cores! Vamos lá! Mãe, olha essas bolinhas de papai noel! É uma bolinha de colocar na árvore com carinha de papai noel! É um pouco caro, mas tudo bem! Você deixa, né? Mãe, vamos levar o papai noel grande? Esse aqui? Não! Esse aqui! Ah, tá! Esse aqui é tão mais bonitinho! Não, mamãe! Tive uma ideia melhor! Vamos levar todos aqueles de cima! Olha, mamãe! Essa aqui! Ela é linda! E ela ainda brilha aqui dentro! Ela tem uma luzinha que gira! Então, olha como é que fica! Fica muito bonito! Vamos levar essa aqui? Não, Maria! A gente já botou muita coisa no carrinho! Mas é o topo da árvore, mamãe! Tá bom! Você me convenceu! Sim! Yui! Podemos ir agora, mamãe! viu mãe eu não disse que esses enfeites iriam deixar a casa linda ho 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 Feliz Natal mamãe 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 oi crianças você pode vir aqui queremos te mostrar uma coisa tá bom aqui mamãe já está chegando Natal que a gente quer tanto conhecer o Papai Noel ai isso é fácil vem que eu vou mostrar para vocês aqui esse aqui que é o Papai Noel mamãe isso não é o Papai Noel isso é um tablet Crianças vem que eu vou mostrar o Papai Noel para vocês vamos conhecer o Papai Noel espere por mim Maria aqui crianças esse aqui é o Papai Noel Ah mas não é mesmo isso é só uma bolinha de árvore de Natal eu só queria conhecer o Papai Noel calma calma Crianças não chorem vocês querem visitar a casa do Papai Noel olá olá eee eee Crianças, sejam bem-vindos à casa do Papai Noel Mamãe, mas aqui é tão lindo É, né? E o que a gente tem de legal pra fazer aqui? Tem aquário, muitas montanhas Muitas montanhas Ah, a gente tá entrando no aquário Filha, eu vi um peixinho fazendo assim, ó Mandando um beijinho, ó Crianças, agora vocês vão ficar quietinhos Pra ver o show do Golfinho É, Golfinho! Viu o pulo dela, JP? Vi, foi muito alto Ups, filha, quase que o Golfinho molhou a gente Obrigado! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Isso foi muito legal! Uhul! Mamãe, eu adorei o show dos golfinhos! Agora a gente pode visitar o Papai Noel? Pode! Oba! Vamos! Crianças, como o Papai Noel mora no Pouro Norte, vocês têm que usar essas roupinhas pra ficar bem quietinhas! Ai, aqui tá tanto frio! Olha, filho, o pinguim! Pinguim? Olha, JP, é pinguim! Maria, vamos embora! Estou com muito frio aqui! Ah, não! Eu quero levar o pinguim pra casa! Eu também quero ver o pinguim, mas eu acho que não estou conseguindo ficar aqui, Maria! Está muito frio! Vamos embora! Ai, JP, para de frescura! Vamos! Eles ficam tão paradinhos, né? Nem parece que estão vinhos! Ai, João, mas esse cheiro está muito forte! Olha! Aquela ali é a mamãe que está tomando conta dos frioquinhos aqui embaixo! É mesmo! Nossa, o JP já não gosta de tomar banho! Imagina nessa água gelada! Eu não quero nem pensar em entrar nessa água gelada! Vamos! Vamos! Crianças, essa aqui é a Vila do Papai Noel! Filha, aqui na Vila do Papai Noel tem vários brinquedos pra gente brincar! Quer ir no carrossel? Opa! Oh! Espere por mim! Eu também quero ir! Oi, Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, meus natinhos! Vocês se comportaram bem? Sim! Eu também me comportei muito bem esse ano! Parabéns, JP! Parabéns, Maria Clara! Hoje viemos trazer os nossos bonequinhos pra conhecer você! Maria Clara e JP! Oh! Que coisinhas mais lindas! Olha, ele trouxe uma cartinha pra mim! JP, dá aí pra ele! Que bonitinhos! Eu escrevi essa cartinha com muito carinho pra você, Papai Noel! Sim, vocês são os bonequinhos mais lindos que eu já vi por aqui! Oh, coisinhas mais lindas! Nesse final de ano, nós do canal Maria Clara e JP gostaríamos de desejar a todos vocês um Feliz Natal! E o ano de 2022, repleto de saúde e felicidade! Mas então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês gostem do vídeo! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal! Beijos no coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Ei! Ho, 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 ho! Tchau, Papai Noel! Tchau, meus amores! Continue se comportando que ano que vem eu volto! Olha, uma estrela no céu! Uma noite feliz! As luzes da árvore piscam, 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 piscam Hum, que cheirinho bom! A mamãe tá fazendo jantar! A mamãe na cozinha faz a ceia, faz a ceia, faz a ceia Que a mamãe na cozinha, faz a ceia, pro jantar Que barulho é esse? É o sino do Papai Noel! Papai Noel faz ho, 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 ho Papai Noel faz ho, 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 no Natal Vocês se comportaram bem, criança? Sim, Papai Noel! Os presentes da árvore vou abrir, vou abrir, vou abrir Os presentes da árvore vou abrir e brincar, e brincar Feliz Natal, galerinha! Feliz Natal! Acorda, Maria, acorda! O Papai Noel tá chegando, vamos pegar ele no flagra Ah, João, boa ideia, mas como a gente vai fazer isso? Eu tenho um ótimo plano, Maria! Vamos! Tá tudo aqui Eu fico com o binóculo Rádio, ok Lanterna, ok E celular pra filmar o Papai Noel Vou bater uma selfie Vem comigo Vem, Juca Tudo limpo, vem! Os biscoitos ainda estão ali Eu acho que o Papai Noel não passou por aqui ainda É, ele ainda não deixou o nosso presente Maria, o plano é o seguinte Eu vou ficar ali debaixo da mesa vigiando o Papai Noel E você vai ficar ali dentro da caixa filmando com o seu celular, ok? Tá, vamos lá! Bora lá! Maria, atenção! O Papai Noel tá chegando Cabe-o Ok, entendido Ah, só um rastro! Um rato! Um rato! Maria, cuidado, se esconde A mamãe tá vindo Entendido, câmbio A mamãe tá vindo Ufa! João, a mamãe já foi embora, câmbio Eu vi, Maria Mas se liga Porque o Papai Noel pode chegar a qualquer momento, câmbio Ok, João Não se preocupe Estou ligada Estou filmando O Papai Noel A mamãe já foi embora A mamãe já foi embora O Papai Noel A mamãe já foi embora Fala, 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 Fala. Papai Noel, você veio! Peguei você, Papai Noel! João, a gente dormiu! A gente perdeu o Papai Noel! É, e eu tô vendo que ele comeu todo o discoitinho que a gente deixou pra ele! Pelo menos ele gostou! Mas olha, JP, ele não esqueceu dos nossos presentes! Ainda bem que ele não é atrapalhado, né? É, que nem aquele ano do ano passado, né? É, muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vem ser nosso amiguinho! E siga a gente aqui nas redes sociais que eu vou aparecer aqui embaixo! Mas então, galera, esse foi o vídeo! Espero que você tenha gostado! Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beijinho do coração! Tchau, tchau, até os próximos vídeos! Êêêêê! Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, então? Eu sou a Maria Clara! E eu sou o JP! E como a tal já está chegando, hoje a gente vai fazer o desafio de presente bom versus presente ruim! Êêêê! Pedra, papel, tesoura! Eu creio, eu vou querer a vermelha! Tá bom, troca! Qual tá mais dela? Nossa, parece que tá macia! Tá, já tem que tirar, tá? Três, e vai! Mentira! Meu Deus, cara, que sonho! Meu Deus! Caralho! Meu Deus! Mas isso aqui não é mentira! Meu Deus! Não é mentira, cara! Meu Deus, que sorte! Ah, não, 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 não! Sim, 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 sim! Caralho! Meu presente não foi um, porque se eu ganhar like desse vídeo, eu vou ficar muito feliz! Nossa, pô! Agora é a minha vez de escolher se vai trocar ou não! Como a Maria Clara trocou e ela não teve sorte, então eu não vou trocar, né? Pra ver se eu tenho sorte dessa vez, vai! Bora abrir! É a minha cabeça! Ah, droga, cara! Ih, o que que será? Peraí, gente! A gente veio para o Edu, gente, velho! Eu vou ver! Gente, olha só! É o kit de Play Do que eu sempre queria! Olha, gente! É o kit de Play Do que eu acho que eu acho que eu acho que é o chocolate que eu mais gosto, cara! João! João, você troca 12 ferreiro rochê por os seus 100 reais? Nem pensar! Tinha de se cuidar da minha cabeça, né? Nem quero saber disso! Olha que delícia! Hum... Tá, me dá somzinho! Então dá você aí! Eu vou botar um robuxo pra você! Eu vou botar um robuxo pra você! Eu vou botar um robuxo pra você! Gente! Gente! Eu ganhei esse cachorrinho! Olha eu imitando ele! Peraí! Ele também tem que tocar com o gorrinho, né, gente? Eu acho que ficou bem grande, né? Acho que é melhor ficar em mim, né? Ah! Mas é muito lindo! Olha as patinhas! Agora vamos... Eu vou querer essa aqui mesmo! Não, não! Vou atacar! Vou atacar! Tá bom! Não, eu vou querer essa aqui! Tá bom! Vamos! Acho que eu não tenho ideia! Também acho! Ah! Me dei bem! Como é que você acha que você se deu bem? Ah! Mas é legal! Posso colocar na mochila de 2019! O seu não pode! Eu posso ter com ele! Versão de dormir e versão de mochila! Não, gente! Bebê! Bebê! E a mamãe! 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 Papai! Tô com fome! Se vira o que tem! Nossa! Que grossa! Eu nunca vi um pai mais grosso do que esse! Até meu pai real é melhor! Vamo pro próximo, Maria! Vamo! Vamo! Oh, gente! Eu não vou querer trocar dessa vez, tá bom? Eu me dei bem! 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 Eu tirei um mega drone, gente! Olha isso! Uiii! Vai ver se ele! Tô com medo de mexer nele, gente! eu sei que os movimentos aqui ó ela fica retinha que presentar o meu cabelo na minha mão mas eu acho que eu me dei mal o meu tudo que eu não gosto eu não gosto de sorvete de plástico eu não gosto de sorvete de coco eu não gosto de sorvete de coco ainda mais tem várias quadrinhas e eu só tô comendo M&M eu acho que eu me dei mal dessa vez gente eu tirei uma nota de 50 reais de brinquedo ainda de brinquedo eu tirei 50 moedas de chocolate é igual uma moeda de um real só que de chocolate né gente olha aqui peraí só que é meio dificinho de tirar né sem rasgar olha aqui tem todos os detalhes e o melhor é você comer não mas vai ter que ficar vazio agora vai ter que ficar vazio tem alguma coisa boa vai é para o seu primeiro olha para o seu primeiro vem Maria até quem fez até quem fez Maria olha gente eu só tirei dois bons eu só tirei dois gente muito obrigada a todos vocês que acompanham esse vídeo até aqui né até o final e um beijo para todos vocês que são inscritos aqui no canal nós amamos vocês mas sim então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like, se inscreva no canal e beijos do coração tchau tchau até os próximos vídeos tchau tchau